Fala galera, aqui você falou Vinicius e hoje eu vou olhar aqui um vídeo pro canal Olhando assim né, se é macho ou fêmea, os porquê nem de pequenininho Esses menorzinhos aqui Eu vou olhar quantos dias de vida eles tem Galera, eles tem mais ou menos esses pequenininhos Eles tem... Pelo que eu tipo assim, eu olhei aqui no... Pelo que eu olhei aqui no... Na data de nascimento, eles tem praticamente um mês de vida Esses pequenininhos aqui E eu vou olhar então, um mês de vida você vai ter uma boa taxa de sucesso pra olhar se é macho ou fêmea Então esses três aqui ó Vou olhar aqui ó, se é macho ou fêmea, esses três Eu vou começar galera, por um porquê nem de Pela... Pela essa aqui que nós vamos ficar com a criação E eu logo vou dizer se é macho ou fêmea pra gente poder segurar aqui pra criação Então eu vou... Não vou mostrar olhando, eu vou olhar e vou mostrar ela pra vocês E eu vou olhar né, pra ver o que que é Daí eu boto ela lá, gravo um pouquinho dela e eu mostro pra vocês Então galera, eu olhei aqui, ela é uma fêmea Ó galera Ela é uma fêmeazinha As tetinhas dela ainda não tão se desenvolvendo muito Olha Mas ela é uma fêmea Eu olhei aqui, tem muita chance de ser uma fêmea Depois eu vou olhar até de novo Ela é uma fêmeazinha Nós vamos segurar ela pra criação Uma fêmea que vai ser muito boa Tomara que seja muito boa Porque ela tem a... Ela tem a... A pelagem Bem bonita Aqui ó, tem uns detalhes nas costas Bem bonita Eu queria ter ficado com aquela... Com a cara branca A cara branca era a Pork Ninja A cara branca Mas ela era macho Ele era macho Então eu tive que vender Vendi pro meu primo Então galera Esse aqui é um Pork Ninja fêmea também Ó que bonito Ó galera Caiu na frestinha a perna Tem que cuidar porque Se ele cai com as pernas aqui ó Ele pode torcer e quebrar a perna Mas é um Pork Ninja muito bonito Assim Na minha opinião É um Pork Ninja bonito É mais bonito que o nosso macho de reprodutor Vai ser uma ótima fêmea Tomara que seja uma ótima fêmea Ela é bem bonitinha Eu achei bem bonita ela E agora nós estamos comprovando Que essa é fêmea Então até agora Nós temos duas fêmeas Uma fêmea Eu vou ficar aqui na criação né Que é aquela que eu mostrei pro primeiro E a segunda nós vamos vender Que é esta aqui Que a gente vai vender Galera Essa aqui é a segunda fêmea Mais bonita aqui do lote Que a gente vai fazer Que a gente tá vendo É a fêmeazinha Que pra vender assim Eu achei muito bonita Ela tem uns detalhes de preto É um preto com um maronzinho junto Aqui não vai dar pra ver Mas se alguém tivesse aqui Dá pra ver que ela tem até um cinza Na barriga É um preto bem fraquinho Na barriga Que eu acho muito bonito Marcação de cores Muito boa galera Na barriga Quando você vê Que tem uma marcação boa Na barriga É que é uma boa Marcação de cores Muito bonito Porque a gente aqui É outra fêmea Então nós temos Três fêmeas Que a gente olhou Tinha quatro Quatro irmãos A gente vendeu um Pro meu primo Que é um machinho Que eu gravei um vídeo Dos porquinha índia Do meu primo E aquela porquinha índia Lá é do meu primo Olha galera Minha mão toda suada Eu tô muito suada Olha galera Então galera Os porquinha índia Que a gente vendeu É quatro Então é três fêmeas E a gente já vendeu Um macho E a gente vai vender Ainda duas fêmeas E a gente vai ficar Com uma porquinha índia Essa a gente não vai ficar Então galera Essa aqui é a porquinha índia Que a gente vai ficar Aqui na criação Ela é uma fêmea Ela é bem bonitinha Acho que é A segunda mais bonita Da ninhada Que também é muito bonita Galera Olha o detalhe No rosto dela Muito bonito A marcação de cores dela É excelente galera É a melhor marcação de cores Na verdade galera O porquinha índia De cara branca Do meu primo Ele é a segunda Melhor marcação Tipo que eu já tive Na minha criação Não que seja o segundo Porquinha índia Melhor marcação Só que é uma marcação De cores Que o rosto Ele é branco Ele é todo branco Ele não tem nenhuma mancha Isso é uma marcação galera De cores Quando o rosto É tudo branco Porque isso é Uma coisa predominante E galera A primeira melhor marcação De cores Que eu tive aqui na criação Não foi a marcação de cores Mas foi uma linhagem Foi a linhagem Do pelo branco E olhos Olhos vermelhos Que a gente vendeu também Aqui na criação Eu podia ter ficado Mas era um macho Ou uma fêmea Não me lembro Mas não deu pra nós ficar Aquela época Porque a gente tinha muito Porquinha índia E era muito bonita Que era a melhor marcação De cores que a gente teve Mas não era uma marcação De cores Era tipo uma linhagem Um tipo de pelo Diferente Então aqui estão Os porquinha índia Da Baia Nós vamos vender Esse aqui Aquele ali E esta fêmea aqui E a outra Que está ali atrás E esta aqui Galera A gente não vai vender Esta aqui é a nossa matriz Que está com um filhote Na barriga Olha galera Está dando já mordida A gente está dando discussão Quando começam a querer brigar Tem que afastar Olha Galera Tem que afastar Para não dar brigas Não deu briga agora Galera É só uma discussãozinha Então não tem problema Então aqui está o vídeo Aqui do canal Vou mostrar agora Um pouquinho Os porquinhos da índia De longe E já volto Então aqui está A baia Com os porquinhos da índia Tudo junto Estão aqui Tem uma madeirinha Aqui para roer Estão bem ruída A madeirinha Tem que uma hora Trocar A crisão enjoar Dessa madeirinha Estão aqui Dessa baia Os porquinhos da índia Muito bonito Ó Esse aqui é macho Esse aqui é macho O resto é tudo fêmea Essas aqui Tudo fêmea Nós vamos vender Esse aqui nós vamos vender E esse aqui também não O resto nós vamos vender Só galera Aquele lá E este aqui Às vezes em quando Eles dão Dá uma briga deles Às vezes dá umas brigas Então aqui galera Está a nossa matriz A Tóquio É a matriz mais nova Aqui da criação Por enquanto Porque pode ser aquela lá Que a gente vai segurar Para a criação E está aqui ó Porque a gente Muito bonitinha Eu acho Que ela por enquanto É a fêmea mais bonita Da criação Por enquanto A gente já teve Mais bonita Está lá o Chico O Chico não O Tony Chamo ele de Chico Porque ele é Um brabão Uma churra produtora Aqui da criação E está também ali A matriz Que é a porquinha Índia mais velha Da criação Foi esse vídeo Então galera Tchau